O meu nome é Rafael Portela, pai do Miguel de 6 anos e do Filipe de 5 anos. Meu nome é Sérgio, sou pai do Léo, do Daniel, da Lara e da Maria Sofia. Eu me chamo Robson, sou pai do Luca e do Levi. Meu sonho sempre foi ser pai, desde moleque. Se eu pudesse, todo dia eu estaria com eles. Assim, quando eu era criança, o dia dos pais com o meu pai também era dessa forma. A gente costumava acordar o meu pai, eu e meus irmãos. E sempre a gente tocava a música de Fábio Júnior, pai. E a gente adorava ver meu pai chorar. Quando você vira pai, você deixa de querer agradar seu pai. E aí você acaba esperando alguma coisa dos seus filhos, né? Você acorda de manhãzinha e normalmente você já espera que eles venham te receber. E dar o feliz dia dos pais, quem sabe com alguma surpresa. Nós pedimos para uma pessoa significativa na sua infância falar um pouco sobre esse seu momento. Depois que a gente vira pai, a gente fica chorando que sou uma p***. Pediram para eu fazer uma homenagem ao meu filho Robson no Dia dos Pais. Mas eu sou meio difícil de demonstrar meus sentimentos. O Robson foi uma criança obediente, carinhosa, brincalhona. Rapaz, eu acho que ele tem mais semelhança com o papai do que o meu. Ele leva as coisas muito sério. Ele gosta sempre de cumprir as coisas dele. Todas as qualidades dele se expandiram quando ele se tornou o pai. Eu desejo tudo de bom. Eu acho que só tem você mesmo. Mas não chega nem aos pés. Bacana. Miguel e Felipe são crianças muito abençoadas. Porque eles estão crescendo com todo este amor e dedicação. Te amo, tia Paula. Bacana. Legal, muito bom. E quando se tornou-se homem, tornou-se um marido maravilhoso, um pai maravilhoso. E filho que eu me orgulho muito. É, ele sempre fala isso, né? Que tive uma influência muito assim dos meus avós. Tenho muito exemplo do meu pai. Muito orgulho de ser filho dele. O homem que eu sou hoje, eu me tornei através do meu pai. Eu não escuto ainda, não tenho muito feedback de como é que as pessoas me veem como pai. Como é que é a minha interação com os meninos e tal. É muito aquilo da minha percepção. Foi legal escutar ela falando um pouco de mim como pai, me elogiando como pai. O envolvimento paterno pode ser avaliado através de diversos aspectos. Pedimos a seu filho para desenhar um momento mais marcante da infância dele. Só pelo desenho aqui, eu já sei que esse aqui é do Felipe e esse aqui é do Miguel. Eu gostava muito de desenhar. Meu filho, o Luca, também gosta muito de desenhar. Eu vejo ele, não, eu, né? Eu acho que é eu, ele, a mãe dele. Vejo uma bola, vários corações. O Miguel, ele representou aqui, é o que eu faço muito com ele, que é jogar futebol. E ter aquela pessoa chamando você de pai, não tem nada igual, gente. O Felipe está sempre desenhando o pai, a mãe. E eu acho que foi exatamente o que ele representou aqui. Eu acho que o papai grandão... Eu estou vendo o teu desenho. Obrigado, viu? Obrigado. Eu te amo. Te amo. E aí? Quem é esse grandão? Um instato. Um instato? Um instato. Legenda Adriana Zanotto